Bom dia a todos e bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pela imprensa que sempre nos acompanha, a vocês internados que estão presentes todos os dias. Agradeço a presença da vossa senhoriana Paula, presidente da Associação Brasileira de Base e Ristaldante. Mais uma vez agradeço também o senhor Tony Abramo, grande empresário de Palmas, também agradeço o nosso presidente do Singareste, Flávio Dias, que representa vários trabalhadores e os demais empresários que constam presentes na galeria. Quero falar aqui sobre o transporte público de Palmas. Parece uma piada que eu ouvi ontem, uma piada daquelas muito sem graça. Pasmem, vereadores e povo de Palmas, estão mais uma vez querendo judiar do povo que utilizam do transporte público e das empresas que compram os vales de transporte para os seus funcionários. A empresa de ônibus que está aqui há 30 anos e agora em um momento delicado como este que estamos passando, ela não tem a capacidade de aumentar a frota de ônibus na nossa cidade. Essa sim é uma verdadeira máquina de contaminar o nosso povo. Mas fiquem sabendo que a concessão deles vence em março do ano de 2021. e que eu vou onde for preciso para que esta licitação aconteça e de forma transparente que não seja armado o circo para que eles ganhem novamente. Eu mesma vou impugnar este edital e se não incentivarem para que outras empresas venham concorrer. Chega de monopólio. Esta atual empresa maltrata tanto o povo palmenso entupindo de gente no ônibus e deixando nosso povo se contaminar de coronavírus. Como se não bastasse isso entraram ontem na justiça para aumentar o bilhete de 3,85 para 6,90. Me fala qual a capital deste país que tem um bilhete de ônibus que custa quase 7 reais. É um absurdo. É desumano. Essa empresa está tanta lavada nas costas do palmenso e a Prefeitura só fica olhando sendo conivente com essas atrocidades. Nobres vereadores, espero que esta Câmara não se acovarde diante deste processo. O povo não tem nem o que comer dentro de casa. O povo não tem de condições nem de pagar o valor atual. Imagina um aumento absurdo desse. E eu não posso esquecer de falar que prestam serviços de péssima qualidade com ônibus velhos. Não respeitam a lei de promoção de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. E fiquem sabendo. Eu estou de ouro. Eu estarei aqui para fiscalizar esta concessão. A senhora querendo ou não, prefeito? Eu vi meus amigos vereadores falando sobre a BRK. Vocês sabiam, meus colegas, que a BRK deve mais de 29 milhões de importos para a nossa cidade e nos roubam. E nos roubam todos os meses e com o aval desta prefeita. Fiquem sabendo que essa farra vai acabar. Eu vou propor uma CPI em cima desta concessão que foi feita na gestão passada por decreto, sem passar por esta casa. E a Câmara ficou muda. Agora, quem não tem esse negócio de calar, não? Ou essa empresa respeita um pouco? Ou vamos achar um erro? Porque eu vou procurar. E eu vou até a última instância para acabar com essa farra que tem aqui em palmas com essa empresa. Quero dizer aos empresários que vocês têm meu apoio. Se dependesse de mim, vocês não teriam fechado um dia sequer. Eu sei o que é pagar imposto. Eu sei o que é pagar funcionário. Eu sei. Eu sei que vocês também partam porque param porque são bons trabalhadores, excelentes empresários. Eu também estou com as minhas empresas fechadas. Tive que demitir funcionários que me acompanharam há mais de 10 anos. Meu coração partiu. E meu coração parte. Muitas famílias estão desempregadas. Agora, meus empresários, agora, povo de palmas, vocês sabem o que é que isso está acontecendo? É porque essa prefeita, ela nunca pagou um imposto. Ela nunca pagou uma folha de pagamento. Ela não sabe o que é pagar o décimo terceiro salário. Ela não sabe o que é demitir um pai de família. Ela é pautada pelo governador de São Paulo que tenta usar a pandemia para fazer política. Então, eu venho aqui, empresários, dizer a todos vocês. Vocês têm e sempre terão o meu apoio. Porque eu sei, eu estou sentindo na pele o que vocês também estão sentindo. O meu muito obrigado. O meu que vai chegar o seu terenda o número dos terenda e terenda tem